Lentamente sussurras-me ao ouvido Enchendo-me de ti, deixando-me vazio Dás-me a garra para te abraçar E ameaças por minha alma a gritar E em tom de confissão Sinto o coragem do grito de tua mão Mostras-me o pão limitado É a minha energiação E as velas que nos rodeiam Apagam-te da escuridão E descobres que não iria perder Tanto tempo em vão A brancura da tua pele Afagada pela minha mão Enquanto algo nasce em mim Enquanto algo enche em mim Só entre este tempo Roubas todos os meus beijos Só entre este tempo Queimas os meus receios Só entre este tempo Conseiras libertar o meu desejo Enquanto algo novo nasce em mim Mostras mais do que eu vejo E lentamente sussurras-me ao ouvido Enchendo-me de ti Deixando-me vazio E estás tão bela em ti Coberta por um manto Sem fim começo a reparar No contato estás Permites-me na entrada E o teu secreto jardim Enquanto algo novo nasce em mim Enquanto algo floresce em mim Enquanto algo floresce em mim Só entre este tempo Roubas todos os meus beijos Só entre este tempo Queimas os meus receios Só entre este tempo Conseiras libertar o meu desejo Enquanto algo novo nasce em mim Mostras mais do que eu vejo Em três tempos Em três tempos Só em três tempos Enquanto algo novo nasce em mim Enquanto algo floresce em mim Só em três tempos Roubas todos os meus beijos Só em três tempos Queimas os meus receios Só em três tempos Consegues libertar o meu receio Enquanto algo novo nasce em mim Mostras mais do que eu vejo E aí 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 E aí